Sejam bem-vindos a mais um desafio de domingo. Hoje nós temos que X² menos X mais 1 é igual a zero. Queremos saber o valor de X elevado a 2027 menos X elevado a 2026. Peço logo sua curtida para entender que esse conteúdo é relevante para você. Apoie o canal doando o valor que você quiser. Basta apontar a câmera do seu celular aqui para esse QR Code ou você pode também digitar a chave PIX que é 1 0537840745. Galera, a dica de hoje é, pelo amor de Deus, não tentem encontrar o valor do x, porque senão vai dar muito trabalho. Então, a dica é, faz isso daqui, x² menos x mais 1 é igual a zero, não é isso? Show, tá bom. Aí, o que a gente tem? Vou fazer o seguinte, vou pegar o x² menos x é igual a menos 1, beleza? Então, guardem isso daqui, x² menos x é igual. É igual a menos 1, ok? Agora, eu vou fazer nessa daqui, multiplicar todo mundo por x. Então, vai ficar x² vezes x vai dar x³, ok? Menos x vezes x vai dar menos x², então, menos x², ok? Mais 1 vezes x vai dar o x, ok? Então, mais x é igual a zero. Isso significa, então, que o x³ é igual a x² menos x. Galera, x² menos x é menos 1. Então, a gente tem aqui que o x³ é igual a menos 1, perfeito, galera? Então, isso aqui já vai ajudar muita gente. Por quê? Eu vou verificar se esses expoentes aqui são múltiplos de 3 ou não, e mesmo se não forem, isso ainda vai ajudar a gente. Então, vou pegar aqui o 2027, vou dividir por 3. Então, peguei o 20, 3 vezes 6, 18, para 22, desce o 2. 3 vezes 7, 21, para 22, 1, desce o 7. 3 vezes 5, 15, para 17, 2, ok? E o mesmo, quem for bravo daqui já sabe o que vai acontecer com 2026, mas vou fazer aqui sem problema nenhum para vocês. Então, a gente vai ter aqui 3 vezes 6, 18, para 22, desce o 2. 3 vezes 7, 21, para 22, 1, desce o 6. 3 vezes 5, 15, para 16, 1. Então, o que eu estou falando para vocês, galera? Estou falando o seguinte, que esse x², 2027, eu vou escrever assim agora. Eu vou escrever x elevado a o 2027, nada mais é que o 3 vezes 675, mais 2, que é o resto. Então, eu vou escrever x elevado a 3 vezes 675, mais 2, que é o resto, menos o x elevado a 2026. 2026, eu vou escrever, então, o 2026, ele vai ser igual a 3 vezes o 675, mais o resto, que é 1. Então, isso daqui eu posso escrever assim, eu posso escrever x elevado a 3 vezes 675, vezes o x². Então, eu separei esse mais 2 aqui, menos o x elevado a 3 vezes 675, vezes o x elevado a 1. Separei esse mais 1 aqui. Agora, eu posso escrever, então, esse x elevado a 3 vezes 675, como x elevado a 3, elevado a 675, vezes, ainda, o x ao quadrado, menos, aqui é a mesma coisa, x elevado a 3, elevado a 675, vezes x elevado a 1. Ah, então, agora é isso aí, agora é isso aí. Agora é só você mudar o x elevado a 3. Então, é só você mudar o x elevado a 3 por menos 1, porque você sabe que o x elevado a 3 é menos 1. Então, aqui vai ficar, ó, menos 1 elevado a 675, vezes o x ao quadrado, menos, aqui é a mesma coisa, né? O x elevado a 3, ele vai ficar menos 1, porque o x elevado a 3 é menos 1. Quanto que é o x? Não sei, mas o x elevado a 3 é menos 1. Elevado a 675, vezes x elevado a 1, que é x mesmo, né? Aqui, galera, é um número negativo. Elevar a um número ímpar fica negativo. Então, aqui vai ficar menos 1, vezes o x ao quadrado, é menos x ao quadrado. Aqui vai ficar o menos 1, com esse menos vai ficar mais. Então, vai ficar menos x ao quadrado mais o x. Ah, e você sabe quanto que é menos x ao quadrado mais o x é igual a 1. Por que que é igual a 1? Porque aqui em cima você sabe que o x ao quadrado menos x é menos 1. Se eu multiplicar tudo por menos 1, né? Olha pra cá. O x ao quadrado menos x é menos 1. Se eu multiplicar todo mundo por menos 1, olha o que vai acontecer. Vai ficar menos x ao quadrado mais o x igual a 1. Ah, então, menos x ao quadrado mais x é igual a 1. Significa, então, que o x elevado a 2027 menos o x elevado a 2026 é igual a 1. Que é tão bonita, merece até o seu Pix pra apoiar o canal, galera. Então, aponte a câmera do seu celular nesse QR Code. Faça a doação do valor que você puder. E tem também aqui a chave Pix, que é 1 0537840745. Você não pode fazer o Pix, não tem problema nenhum. Dê aquela sua curtida que ajuda demais o canal. Um abraço a todos. Fui.